Fala galera, beleza? Cumprir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez Temporada de Outubro de 2020! Última temporada do ano aqui de animes e eu gosto bastante dessa temporada Porque finalmente a gente vai conhecer os últimos animes do ano E a gente já começa a ver, tipo, os melhores do ano, os best boy, best girl Já começar a pensar nos tops, top opening, top ending Eu gosto bastante dessa temporada porque realmente é o fechamento, mesmo literalmente, né? Do ano Então vamos analisar aqui os animes da temporada, ver as sinopses Eu vou falar o que eu vou pegar, o que eu não vou pegar E eu quero saber também nos comentários quais que vocês vão pegar ou melhor Fala a quantidade de animes, né? O número de animes que vocês pegaram pra assistir nessa temporada Minhas redes sociais aparecendo aqui embaixo, tem na descrição o link pra cada rede social O link do Discord, o Discord do canal, pra gente bater aquele papo E também o primeiro link da descrição é do sorteio do mangá Spy Family Tô sorteando, o sorteio vai acontecer no dia 4 de outubro Então se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 4, ele já aconteceu Mas o link vai ser o primeiro aqui da descrição, ok? Bom, estamos aqui no site do Intoxi Anime, como sempre, todos os vídeos são assim Se você nunca viu algum vídeo desse... Se você nunca viu algum vídeo desse tipo, vai entender É só eu lendo a sinopse falando o que eu acho Os que eu não vou pegar, muitas vezes vocês pegam, assistem e falam Ó, Cooper, esse daqui é legal e você não pegou Que é o caso da temporada passada que vocês me recomendaram uma Olga Queen Que eu falei que ia ser bem genérica e chato, não ia ver E vocês falaram, não, vale a pena E no fim eu vi, gostei É... Mas pelo menos me recomendaram Vamos começar pelas continuações, né? Animes da temporada passada que vão continuar Que é Fire Force Season 2 Mais 12 episódios, estou acompanhando Está muito da hora essa segunda temporada E Digimon Reboot, que eu não faço a mínima ideia Quantos episódios vão ter, mas Também estou acompanhando, nossa, uma nostalgia Nossa, muito da hora Então vamos oficialmente começar com Ação e Aventura Dungeon E.D.I. 3ª temporada Dungeon E.D.I. eu adoro, amo muito a primeira temporada Já assisti acho que 3 vezes É muito legal, eu adoro muito, muito, muito mesmo A segunda, eu não gostei muito Eu achei que aconteceram 3 arcos em 12 episódios Eu achei ruchado, mas teve um inscrito até que me falou que não foi ruchado Que na novel é assim mesmo O arco das prostitutas foi legal O do Wargame eu achei decepcionante E o último, sinceramente, eu nem lembro direito a importância dele Mas é o Dungeon E.D.I. 3ª temporada Estou ansioso porque eu gosto muito Ó, devem adaptar um arco só Interessante, gosto Marroca, Raihou, Shahen, 2ª temporada Esse eu não conheço, 2ª temporada, então não Attack on Titan, 4ª temporada Esse aqui vai estrear no final de dezembro Não, no começo de dezembro, final do ano Então eu nem sei quantos episódios vão ter Só divulgaram a data Não sei se vai ser em duas partes Uma parte só Que tem bastante coisa pra adaptar Eu acho que eles vão fazer Dividir em duas partes Deve acabar lá pro final do ano que vem E essa parte vai ser foda, mano Foda Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito desse arco Vamos lá pra coisa nova Kimito Boku no Saigo Ação, aventura, romance, comédia Em um mundo com guerras e constante preconceito entre países, rivais O mais forte da Shin do Império se vê encantado pela beleza e dignidade da bruxa mais poderosa da facção inimiga Vai ser um Romeo e Julieta isso aqui A garota por sua vez também se encanta com o cavaleiro Vai ser um Romeo e Julieta isso aqui Ambos não podem cooperar e devem fazer de tudo para se destruírem, mas ainda assim Uma relação começa a surgir em meio a isso tudo Bom, eu vou pegar esse aqui Parece assim, pode ser meio genérico Mas tendo um romance assim, já me encanta, já me dá um gancho Vamos ver o que sai desse aqui Bo Staff com trailer há quatro meses da estreia Parece bem adiantada a produção, isso é bom Jujutsu Kaisen Esse aqui eu acho que é o hype da temporada Um dos mais famosos, que é um dos sucessos aí da Jump Não é aquele sucesso, mas tá sempre ali Comecei a ler o mangá A história me prendeu, gostei Parece que já saiu o primeiro episódio, mas eu não vi ainda Vou começar a ver quando começar de vez mesmo Sair todo semanalmente É do estúdio Mapa, que é o mesmo que vai fazer Shingeki Por isso tá aquela dúvida, né? Vai fazer dois ao mesmo tempo Por isso que Shingeki vai pro final da temporada Não se sabe, não sabe se tá adiantado ou não A sinopse tá aqui pra quem quiser ler Aí você pausa o vídeo, pá Mas meio que uns caras exorcistas, luta contra demônio, pá Na escola Shonenzão Fantasia É um menino com... Meu Deus A história acompanha Fulano, um trabalhador de 39 anos Que se diz abandonado pelos deuses Num certo dia ele se vê diante de três deuses Que dizem que ele está morto e que vão reencarnar ele em um mundo de fantasia Ok, Sekai Agora abençoado pelos seres mais poderosos daquele mundo Fulano decide passar sua vida em uma floresta Onde descobre uma paixão por pesquisar e treinar As mais diferentes tipos de espécies de slimes Está fraca, mas o anime não parece muito exigente Cara, sinceramente Acho que é até assistível Mas, mano Eu acho que é daqueles que pode me dar preguiça Eu não vou pegar Eu vou ver como que vai estar a nota dele Porque não adianta eu ficar pegando muito anime Assim que senão eu vou me perder Tem um monte de mangá pra ler aqui ainda Sem... não sei como fala Sem... Men no inochi no ue ni ore Ação, fantasia, comédia Fulano, um colegial revoltado com a vida e que odeia as pessoas Em um certo dia ele é transportado pra outro mundo Ok, Sekai Onde encontra duas colegas de classe e descobre estar participando de um jogo onde morrer naquele mundo também significa morrer na vida real Ok Sem saber o que está acontecendo direito O grupo começa a receber orientações de uma entidade desconhecida que os alerta sobre a necessidade de sobreviver naquele mundo e superar todos os níveis do jogo onde foram colocados Diferente dos ICKs, eles não se mudam permanentemente para o mundo de fantasia Só sendo invocados para cumprir uma missão por vez E passando o resto do tempo no mundo normal deles Ah, interessante Tem esse diferencial, mas eu não sei se ele vai ser genericasso, talvez bastante Estava fraco, mas a produção está tão adiantada que já foi finalizada há 3 meses da estreia Mano, esse aqui eu vou dar uma olhada Mas eu acho que ele tem cara de ser aqueles bem genéricos Talvez dropável Mas eu peguei, vou dar uma olhada Ah, esse aqui eu vi que o pessoal estava hypando, mas foi adiado Fumetsu no Anata Então eu nem vou ler, vou deixar para a próxima Golden Kamui, terceira temporada Esse aqui, eu não vi a segunda ainda, que eu estou assistindo com meu pai Mas eu acompanho o mangá aqui no Brasil E Golden Kamui é incrível, maravilhoso, muito legal, divertido, eu adoro Então eu vou botar em dia a segunda temporada e ver a terceira Majo no Tabitabi Tabitabi, Tabitabi, Tabitabi Aventura comédia Slice of Life, tem umas bruxinhas aqui Elay, Elay, Elayna, 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 Elayna Elayna, é uma bruxa carismática que decide se tornar uma viajante e atravessar o mundo todo Visitando diversos locais tais como países e vilas Experimentando momentos bonitos, estranhos ou mesmo trágicos Conhecendo inúmeras pessoas e sempre criando lembranças memoráveis Vou dar uma chance, Slice of Life é muito 880 pra mim, na maioria 8 Mas aventura, comédia, viu o preview aqui, parece que tem uns draminhas talvez interessantes Mas vou dar uma chance Kuma, Kuma, Kuma Bear Aventura e comédia Yuna se dedicou tanto a um VR, MMO, RPG Que foi capaz de abandonar a escola e viver por conta própria Em um certo dia, logo após uma grande atualização do jogo Yuna recebeu um equipamento em forma de roupa de urso Mas decidiu deixar de lado por achar vergonhoso de... É o urso no jogo ou na vida real? Logo após isso, Yuna é transportado para uma nova área Onde recebe uma mensagem de Deus dizendo que aquele é um mundo de verdade E que ela precisará viver lá e ir pra partir de então usando a roupa de urso Meu Deus do céu Mano, eu acho que vai ser muito fumado isso Acho que pode ser engraçadinho, mas ao mesmo tempo é daqueles que vai me dar preguiça Ao mesmo tempo que eu não quero assistir, eu quero assistir, velho Mano, foda-se, eu vou pegar, eu quero ver essa menina com roupa de urso Comentários O autor disso fumou? O diretor é bom, mas o estúdio é ruim É Mas acho que também não vai ser muito Não tem que fazer nada absurdo Aqui é Moriarto Moriarto, o patriota Temos o mangá aqui no Brasil Que conta a história do Moriarto Que é o vilão das histórias do Sherlock Holmes Resolvendo crimes ou cometendo crimes Não tenho certeza se ele sendo um vilão ou ele é um anti-herói Mas o mangá eu não ouvi falar muito bem Falou que ele é bem monótono Muita coisa pra ler E o anime eu não sei, mano Eu acho que eu vou dar uma olhadinha Uma olhadinha Mas acho que esse daqui é um que eu não vou gostar, não King's Raid Ação Aventura Não foi confirmada essa história se grá aos eventos do jogo Mas a base do enredo gira em torno de Kazel Um jovem que treina para ser cavaleiro E sua jornada para descobrir o que aconteceu com seu irmão desaparecido Ah, não Esse aqui não me agradou, não Akudama Drive Ação Suspense Da hora essa imagem aqui, achei bonito aqui também Após longos anos de guerra entre os países Kanto e Kansai A paz finalmente chegou com a vitória de Kanto e submissão de Kansai Ou pelo menos era isso que muitos desejavam Com o passar dos anos o governo de Kansai entrou em declínio E o crime se espalhou por todo o país As pessoas que cometem crimes passaram então a ser conhecidas como Akudamas Eu acho que ele pode ter essa ambientação dark, criminosos e tal Eu acho que vale a pena dar uma olhada Acho que pode sair algo interessante daí Deixa eu dar uma olhada no trailer Achei interessante o trailer, gostei Gostei do que eu vi Vou pegar esse Akudama sim Assalt Lily Buque São meninas fofas lutando Num futuro onde tem criaturas que estão causando a destruição da humanidade Como forma de proteção, uma tecnologia que mistura ciência e magia conhecida como Charm Foi criada entretanto apenas garotas conseguem apresentar uma taxa aceitável de sincronia com as armas Essas garotas passaram então a ser conhecidas como Lilies E levadas para escolas militares e levadas para escolas militares Meu Deus, são treinadas para lutar contra os bichos Não, muito obrigado Animes fofinhas, meninas fofinhas lutando não é muito Minha brisa Ação psicológico sobrenatural Parece interessante essa imagem A história se passa em um mundo onde monstros começaram a surgir para tentar destruir a humanidade Como forma de proteção, escolas preparatórias foram criadas Onde adolescentes com superpoderes são treinados Esses adolescentes passarão então a ser conhecidos como Talented E colocados ao lado de um... De uma contraparte, uma pessoa sem poderes Então é uma dupla, um com poder e sem poder O mangá acompanha um garoto que tem forte desejo de vingança contra esses monstros E quer se tornar um parceiro de um Talented De uma Talented Pretendendo usar toda a sua inteligência e manipulação para destruir esse monstro Ah, então o cara vai ser o cabeça e a menina vai ser a com poder Ok, viu? Preview... É... Dá uma olhada, não sei, não sei Senyoku no Siegfrieda Uma súbita ameaça conhecida como Pilares Mais coisas aparecendo para destruir a Terra Caramba, tá meio saturada essa temporada disso Em resposta, um deus chamado Odin apareceu para combatê-los Entretanto não foi suficiente e acabou sendo derrotado Deus perdeu o bagulho Como última medida, Odin entregou para a humanidade as Walkers Ah, Valkyrias Garotas capazes de pilotar a Herocraft Muitos anos depois, a batalha contra Pilares ainda continua E até que uma pilota talentosa aparece no Japão para ajudar a combater Tá, é luta de contra monstro Tá chegando Ragnarok, fim do mundo Mulher no avião, meu Deus Não é muito minha brisa o avião Foi mal Não vou pegar Higurashi Reboot Reboot da série onde tem eventos estranhos e começa a acontecer uma pequena vila Então é um reboot, mas seria ideal assistir o Higurashi original antes, então? Como eu não vi, não vou pegar, não sei Hanyano Isshahime 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 Duas irmãs filhas de Senshou Maru Que acabam separadas devido a um incidente Uma delas vai parar no mundo humano e a outra acaba sendo ajudada por Sota, irmão da Kogami Não sei quem é Sota, não sei quem é Kogami Dez anos depois, um novo portal se abre e ela consegue voltar ao seu mundo, mas sua irmã não lembra mais dela A partir daí, a filha do... Ah, tá! É do Inuyasha É a continuação do Inuyasha, é isso Inuyasha eu assistia quando era muito pequeno Não lembro de nada, mano Eu assistia com a minha mãe, velho Mas eu lembro que eu gostava bastante Não vou pegar porque o Inuyasha, não lembro Noblesse Eu acho que esse aqui é o do... O Manguá, não é? Do vampiro A história segue um vampiro nobre que foi acordado na civilização moderna Após dormir por 820 anos Agora ele precisa enfrentar os perigos de uma organização secreta enquanto tenta entender o seu passado Esse eu vi uns trechinhos, eu acho Uma propaganda Acho que ele vai ser do Crunchyroll Originals, não é? Ou tô falando coisa errada? Vou dar uma olhada Dragon Quest O mangá já foi finalizado com 37 volumes Caramba, esse é de Dragon Quest, é um jogo, não é? Dai, um garoto que sonha ser herói e vive treinando com isso Certo dia, o antigo rei demônio que havia sido derrotado ressuscita Forçando o professor de Dai a se sacrificar para salvar o garoto Por conta desses eventos, Dai acaba despertando um enorme poder Derrotando o rei demônio Ele derrota Mas descobrindo que ele era apenas o peão de um ser ainda mais poderoso O cara mais poderoso que o rei demônio Por essa razão, Dai decide sair em uma aventura atrás de vingança E de uma forma de voltar a trazer a paz do mundo Mano, ele é da Toei, ele não vai ter 12 episódios Não vai ser de 12 episódios, deve ser aquele que vai prolongando Pode ser legal, um shonenzão raiz parece Magatsu War Hates Wertz História se passa em um mundo onde 10 luzes surgiram para destruir a humanidade Mais um que quer destruir a humanidade, todo mundo quer destruir esse mundo Cabe então um grupo militar especial impedir que o fim do mundo aconteça Lutando contra essas criaturas Viu o trailer, não me interessou, não vou pegar o Magatsu Ikebukoro Tem bastante essa aventura né, esse é o último Suspense mistério A história se passa em Tau, um dos bairros da região de Ikebukoro Que acompanha Makoto Um garoto que é conhecido como o solucionador de problemas de Ikebukoro Bukuro Por conta do seu hábito em resolver problemas dos outros Sejam eles complexos ou simples Sei lá, não me agradou muito não Vamos para a comédia Maoujo de Oyasami A história acompanha Searis Uma princesa que foi sequestrada pelo rei demônio Em meio ao conflito com a humanidade Pelo menos ele não quer destruir o mundo Enquanto os seres humanos lutam para resgatá-la Salles decide passar seus dias dormindo Porém, sua insônia está sempre presente para atrapalhá-la Será que é daquelas comédias bem bobinhas? A menina tem uma cara engraçada Vou pegar para dar uma olhada Acho que posso dar umas risadas Osomatsu-san, terceira temporada Não acompanha comédia romântica Tonikaku Kawaii Crunchyroll Originals Após o encontro com a misteriosa Tsukasa Nasa se apaixona à primeira vista Nasa decide se declarar para a garota Mas ela responde Só vou sair com você se a gente se casar Assim começa a vida cativante e amorosa Destes dois recém-casados Este aqui está com excelente diretor de comédia Bom Hype Hype real Deve ser legal Railroom Meninas que são representantes de locomotivas Transporte ferroviário Meu Deus Histórias para a menina que é voltada à sua cidade natal E salvá-la da poluição que as fábricas têm despejado no local Um certo dia ele acaba despertando uma Rail Lord No final ele quer ajudar a menina que perdeu a locomotiva What the fuck Meu Deus do céu Não Drama Vamos para a drama Por favor algo bom aqui Adashi To Shimamura Adashi e Shimamura são amigas inseparáveis Que passam seus dias conversando sobre os mais diferentes tipos de coisa Entretanto Adashi começa a ver Shimashura com outros olhos E aos poucos a relação de amizade entre as duas Começa a se tornar algo bem mais complicado de lidar Bom Perfeito Vou pegar Já me prendeu essa sinopse do drama Eu gosto muito, vocês sabem né Come summon in nata hi The day I become a god Dia que me tornei um deus A história acompanha Rinato Uma garota que despertada como um deus que prevê o fim do mundo Mais um fim do mundo Após isso Rinato escolhe um garoto solitário para ir Que irá passar os dias ao seu lado Até o eminente fim do mundo Criador de Angel Beats e Charlotte Pode ser triste, vou pegar Eternity Romance Esse tá com o cara daqueles hentai falso Que os caras falam que é romance E aí vai ser hentai As histórias tem como foco o público feminino Apresentando diferentes cenários onde garotos encontram um par romântico E acabam formando um relacionamento adulto Deve ser hentai essa porra, não vou pegar não Segunda temporada desse coisa aqui Tsukyura Segunda temporada de Idolish 7 Mano, deu o horário, eu marquei de cortar o cabelo, velho Vou ter que vazar e voltar com o cabelo cortado, gente Já volto Beleza, voltei Acordei o cabelinho Vou dar uma voltinha pra vocês aqui Nossa, faz barulho a cadeira Continuando, a gente tá onde? Em drama, não é? Não É, a gente tá em drama A gente pegou o Adachi E o Kamisama Ninatahi Certo? Ah, aqui era o Coisa do Hentai Segunda temporada, segunda temporada Beleza Hipnose Smike De música O projeto conta com diferentes grupos de rappers Batalhando entre si através das músicas A franquia venceu com um dos perfis japoneses mais populares do Twitter em 2018 E conta com um mangá, jogo mobile e apresentação Fez sucesso o bagulho, né? Mas música não é muito meia brisa Então foi mal A3, A3 Não sei como fala Segunda temporada Não conheço Nunca vi Segunda temporada Coisa de teatro Será que é legal a primeira temporada? É, nota 7 no mal Sei lá Slice of Life Ghost usa Terceira temporada Nova temporada Das garotas Fofinhas Não vou ver O Chikobori Fruit Tart Um grupo de idols iniciantes Tem que trabalhar Para ganhar dinheiro Desesperadamente Na tentativa de evitar Que seu dormitório Seja demolido Viu o trailer aqui Me lembrou muito Uma pegada Comic Girls Mano, será que eu pego isso para ver, velho? Meu Deus do céu Eu sei que é daqueles que eu vou assistir Da nota 5, 6 Ah, vou pegar, né, mano? Vou pegar A dúvida eu dropo mesmo Eu falei que não ia pegar os bagulhos Que, mano O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou vendo muito anime, velho Love Live A história apresentará novas garotas Em uma escola diferente Mostrando seus trajetórios Para formar um novo grupo E se tornarem idols populares Enquanto tentam superar Certos problemas e dificuldades Diferente do outro Que os dois são de idol Esse primeiro aqui Tem mais uma pegada comédia Parecia Enquanto esse aqui Meio... É, mais músico Então, não Esportes Esportes Iwa... 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 Kakeru Esport Climbing Girls A história acompanha a Kanomi Uma garota que passou a vida toda Participando de torneios de quebra-cabeças Mas que, ao estar no ensino médio Estar não Entrar no ensino médio Acaba descobrindo uma paixão por escaladas Quando vê as atividades de clubes Na sua nova escola Cara, eu acho que esporte Eu acho legal conhecer esportes Que eu não conheço Que nem eu assisti Hanebado Não gostei Mas eu assisti Eu acho que vai ser bem focado no Echi também Mas eu vou dar uma olhada Não estou muito animado Haikyuuu Parte 2 da quarta temporada Obviamente, né? É um dos meus animes preferidos E temos Taizo Samurai A história se passa no ano de 2002 Acompanhando Aragaki Um ginasta que foi forçado a se aposentar Por aconselhamento do seu treinador Mas ainda continua treinando todos os dias Entretanto, após o inesperado encontro Aragaki tem sua vida mudada Tendo então que encarar seus dilemas pessoais Oh, louco Gostei da sinopse Literalmente o trailer É os personagens em CG E eles só ficam fazendo pirueta Não tinha mais nada Outro de estúdio mapa, mano Caramba Sei lá, o trailer não me agradou muito Então não vou pegar E olha Terminamos Então beleza Vamos ver quantos animes temos para assistir Não vou contar a continuação Vamos ver quantos eu peguei dessa temporada Mano, eu peguei 20 fucking animes Eu falo que eu vou me segurar Mas mano Se eu peguei os 20 É porque alguma coisa me despertou interesse Bom, temos várias continuações É, temos 4 continuações Então são 16 E Attack on Titan é no final da temporada Então ela vai meio que emendar para a próxima Então temos 16 animes novos Vou falar o que são os meus maiores hypes Sem contar as continuações Acho que Jujutsu é um Que eu estou bem hypado para ver Esse Akuma Drive Sei lá, eu acho que ele não vai ser tão falado Mas eu acho que vai ser legal Despertei um certo hype Esse aqui dos caras que se casam Esse aqui eu acho que vai ser legal Esse eu estou bem hypado E acho que esses dois dramas também Que é o Adashi E o Kamisama Ninatahi E eu marquei em roxo aqui As minhas apostas, né Que eu acho que eu mais estou hypado para ver O Jujutsu Esse Akuma é realmente uma aposta Do que, mano Eu acho que vai me surpreender Mas ao mesmo tempo Eu tenho um sentimento dentro de mim Que eu acho que pode ser uma bosta E a comédia do casamento E os dois dramas Sem contar continuações, né Que eu acho que todas as continuações Estou bem hypado Bom, peguei 20 animes Mais os dois Que estão continuando ainda Na temporada Então vão ser 22 animes no total Escreva aí nos comentários Quantos animes vocês pegaram E fala, sei lá Uns 3 que vocês mais são hypados Ou sei lá, no máximo 5 Para não ficar escrevendo muitos nomes No geral eu achei uma temporada Bem recheada Bastante coisa mesmo Não significa qualidade, né A quantidade Mas temos muitas opções E muito bom que tem dois dramas Que me interessaram Como eu gosto de drama Também estou Fiquei bem feliz com isso aí Enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Deixe o seu like Rede social está aparecendo aqui embaixo Não se esqueça do sorteio E do Discord do canal Espero que tenham gostado De analisar a temporada Junto comigo aí E escolher os seus animes A temporada de janeiro Eu não assisti quase nada E tipo, deixei pro final Pra assistir tudo Aí a de abril Eu consegui assistir Todos semanalmente Não atrasei nenhum anime Aí a de julho eu falhei de novo E tô deixando tudo pro final Metade, metade Vai, acumulei muita coisa Pra ver agora Então em tese Essa última temporada Eu tenho que manter em dia Mas eu não sei Se vai ser possível Enfim, é isso Deixe seu like Tamo junto Valeu, falou Fui e tchau 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 Tchau